Fala pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo do reparo, deixa eu te dizer uma coisa. A G-Tech Informática é uma empresa com quase 15 anos de história. Uma empresa especializada em reparo de placa de vídeo, placa-mãe, desktop, notebook, videogames, servidores, entre outros equipamentos. Eu sou o proprietário da G-Tech e esse ano eu deixo de fazer algo diferente. Se você está precisando de algum reparo em algum desses equipamentos, entre em contato conosco, pois estamos fazendo uma mega promoção Black Friday. Lembrando que temos 6 unidades da G-Tech Informática espalhadas pelo Brasil, sendo elas em Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Brasília. Quer saber mais sobre os equipamentos e reparamos que valores dos descontos? Acesse www.gtecinf.com.br, ligue no 0800-444-4343 ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp, 62-3208-9948. Ah, última coisa. Se você não mora em uma cidade que tem uma unidade de G-Tech Informática, você pode enviar seu equipamento através dos correios. Todos os dias recebemos vários equipamentos de vários locais do Brasil. Muito melhor enviar seu equipamento para uma empresa especializada tecnicamente e com ferramentas profissionais do que arriscar perder seu equipamento nas mãos de amadores. Agora sim, segue o vídeo. Valeu! E aí, pessoal? Mais um dia acompanhando a rotina dos nossos técnicos de Brasília. Hoje a gente vai acompanhar o Júnior no reparo dessa placa de vídeo. E aí, Júnior? Me fala um pouquinho desse equipamento. Bom, as imagens falam por si, né? Olha o estado lamentável desse equipamento. Valeu! Dá pra ver melhor. Essa daqui saiu do baú do Dave Jones, né? Do Pirata dos Caribes. Só pode. Olha, cara, é uma situação bem lamentável que tá o equipamento, esses componentes aqui, ó. Os componentes aqui... Completamente destruídos, tá? Caramba! Olha aqui. Esse aqui, ó. É uma bobina, tá? Ela é de... De ferro, tá? É um material ferroso. Então, a oxidação se aproveitou desse material aqui, entrou e rachou a bobina, cara. Tá. Vamos aqui pra parte traseira do equipamento. Aqui, se não me engano, a placa tá um pouco oleosa, tá? Mas foi tarde, né? O que parece que foi passado aqui foi, acho que, lubrificante, tá? Aquele antiferrugem, né? Então, passaram aqui, mas não adiantou muito, não. O equipamento tá bastante detonado. Tem alguns pontos aqui que eu pude observar. Esse eu acho aqui. O componente arrancando. Você passa a mão, ele se desmancha, né? Ó, olha o estado... O estado crítico aqui da... Aqui praticamente perdeu... Perdeu o material aqui. Porque esses pinos aqui, eles são de cobre e esbanhado a ouro. Então, aqui o ouro já se foi. Ficou só o cobre por baixo. Aqui também a gente tem alguns pontos, também. Então, assim, é... Vamos passar aqui uma... Uma escovinha aqui, nessa região. Pra gente ver como é que vai se comportar aqui, tá? Aí eu pergunto pra você, será que a solda DGA pro chip tá tranquila? O que você acha? Rapaz... Só se for um milagre, hein? Acredita em milagres? Rapaz, eu acredito. Rapaz, 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 rapaz Aqui não tem muito o que fazer não, aqui a gente vai ter que pegar esse equipamento e colocar ali na cuba, tá? Eu tô tirando um pouquinho desse excesso aqui, mas vai faltar na cuba ali agora. Olha o ferruídeo, caraca velho, nossa, impressionante. O componente mudou de cor. Então, o próximo passo é a cuba. Sim, o próximo passo agora vai ser a gente levar o equipamento pra nossa cuba ultrassônica, fazer um banquinho com ela. E vamos ver se a cuba vai conseguir tirar essa oxidação sinistra que tá nesse equipamento. Olha aí tudo baixo. O cliente, inclusive, tinha até falado que ele passou alguns produtos na tentativa de amenizar, né? Mas ele informou que não conseguiu, não. Agora vemos por quê, né? Isso aqui não é pra amador, não. Não é pra amador, não é pra amador. Eu não mostrei pra vocês aqui o cor. Olha o estado dos parafusos lá. Aqui vai dar pra pegar, olha lá. Caraca! Praticamente sumiu a cabeça do parafusos. Aqui. Caraca! Caraca! aqui ó, cheio de olho é, ele falou mesmo que tinha passado pelo visto não resolveu nadinha não, se tá assim agora, depois que ele passou imagina antes provavelmente ele viu que o equipamento tava se deteriorando acabou de voar um componente vale na escova, tá? essa escova aqui é bem macia justamente pra isso isso significa que o estado não tá dos menores não, né? tá se desmanchando deixar ele ali depois eu vou olhar o esquema dela pra ver da onde é esse componente se eu consigo localizar aqui é o do nu bom, eu vou dar uma olhada pelo esquema lá pra eu consigo saber da onde é esse componente então vamos colocar a placa na nossa cuba então pessoal acabei de tirar o a placa da cuba ultrassônica já sequei ela, tá? nós temos aqui não boas notícias o equipamento começou a se desmanchar literalmente, tá? tá se desmanchando aqui, ó perdeu N componentes porque a a oxidação ela foi tão severa que ela acabou comendo os componentes a solda, né? o contato dos componentes com a PCB é neste caso aqui a gente pode até notar aqui que não não salvou bastante aqui o conector tá? ele ainda tá bastante danificado e esse aqui é um caso que não vai dar reparo não tem possibilidade alguma de reparar este equipamento nessas condições aqui se os componentes ainda tivessem se mantido aqui a gente poderia fazer a substituição dele mas como caiu muitos componentes então né provavelmente eu vou deixar passar um ou outro porque são muitos componentes que foram arrancados e não vai valer a pena a gente fazer esse procedimento aqui de basicamente escanear a placa inteira pra ver o que tá faltando tá? porque são muitos componentes e eu não tenho outra placa dessa aqui como referência eu teria que olhar no esquema elétrico isso demandaria um tempo muito grande e também não teria certeza se iria funcionar pois a PCB além dessas trilhas visíveis que nós estamos vendo a gente tem também as trilhas internas do equipamento como eu já falei em alguns outros vídeos a gente tem trilhas 3, às vezes 4, 5, 6 camadas de trilhas internas onde a gente não tem acesso e nesse caso aqui o equipamento vai ser liberado pro cliente sem reparo tá? infelizmente não tem como a gente prosseguir com esse com esse serviço não retirei o chip tá? o chip ainda continua com a solda original porque não faz sentido eu fazer a remoção do chip uma vez que o equipamento está sem os componentes para que a placa funcione então não faz sentido eu fazer um BGA gastar insumo num chip que não vai funcionar e eu sei que não vai funcionar porque tá faltando PLL tá faltando se se IPWM resistou capacitou então não faz sentido a gente gastar energia com um rebanho de um chip tá mas será que se fizer o BGA não vai funcionar não não vai funcionar tá faltando transistor tá faltando PWM tá faltando um monte de componente e a placa não vai funcionar a solda pode estar zerada aqui mas a placa não funciona então vamos liberar o equipamento sem reparo pro cliente e é isso aí pessoal beleza valeu é isso até a próxima pessoal aproveita pra trazer o seu equipamento aqui na unidade e é isso até mais tchau tchau